E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo. Este é o canal Bruna S.A. E no vídeo de hoje eu quero explicar aí como fazer para trocar o tema, o papel de parede, do WhatsApp. Você aí que tá enjoado aí do seu papel de parede, do seu tema, eu vou explicar aqui. É muito simples, muito fácil. Eu vou tá abrindo aqui o aplicativo do WhatsApp no celular. E aí, eu tô com esse papel de parede aqui, ó. E eu quero mudar. Então vamos lá. Eu vou vir aqui nesses três pontinhos em cima, no lado direito. Vou clicar sobre eles e vou selecionar a opção configurações. Em configurações, eu vou selecionar essa opção aqui, ó. Conversas. E papel de parede aqui, ó. Segunda opção de exibição. Papel de parede. E aí, eu vou nos meus arquivos, na minha galeria, e vou escolher uma nova imagem. E aí, selecionei aí uma nova imagem. E aí, eu posso ajustar ela. E definir. Marco a opção definir. E aí, já foi aplicado já o papel de parede. Aí, eu vou lá conferir. Vou voltar lá pra conferir a alteração. E tá aí, pessoal. Aí, foi... Feita aí a alteração do papel de parede. E... É só isso aí. Qualquer dúvida a mais, tu comenta aí. Que eu estarei respondendo. Eu espero que tenha ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aí seu like. Se inscreva no canal. Isso ajuda demais. A continuidade do canal. E... A continuidade dos vídeos. Obrigado. Um forte abraço. E... Até a próxima. Fui. 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 Fui.